Olá gente, essa semana no Rio de Janeiro uma nova pesquisa indica que mais de 400 favelas do Rio estão ainda sob o domínio das milícias. Isso significa que esse número dominado pelas milícias vem crescendo assustadoramente no Rio, ao contrário do que uma determinada impressão se dá numa determinada propaganda da segurança pública do Rio. É com tristeza que a gente escuta isso, porque em 2008 nós presidimos uma CPI exatamente para investigar a ação dessa máfia, que aqui chamamos de milícia, terminamos um relatório, esse relatório tem 68 propostas concretas e nós indiciamos ali mais de 250 pessoas, boa parte desses indiciados foram presos, entre eles líderes e chefes dessa milícia, deputados, vereadores, agentes públicos da área de segurança, enfim, uma máfia extremamente violenta que naquela época, em 2008, dominavam 170 áreas no Rio de Janeiro, hoje são mais de 400, isso significa que há uma grave falha do poder público no Rio de Janeiro, no que diz respeito ao enfrentamento desse grupo que é o mais organizado em termos de ação criminosa que tem aqui, porque tem projeto de poder, porque se organiza e transforma o seu domínio territorial, que é armado, que é militar, que é violento, e domínio eleitoral, tem centros sociais, esses milicianos têm amplo domínio econômico de uma série de atividades, do domínio da van, passando pelo gás, pelo gatonete, com taxas de segurança, que na verdade é extorsão direta desses moradores, que se espalham principalmente pela zona oeste e pela zona norte, talvez por isso, não estejam no centro das atenções da segurança pública do Rio de Janeiro, que estão fora da área de uma cidade commodity, de uma cidade de negócios, uma cidade preparada para grandes eventos, onde a cidadania e a dignidade tem CEP, então é lamentável ver que das 68 propostas concretas que a CPI fez, poucas foram seguidas pelo poder público, o resultado é esse, nesse momento mais de 400 favelas, indicadas por uma pesquisa universitária nesse momento, dominadas pela ação das milícias, são muitas as ações que a gente tem que fazer, são muitas as ações que a gente pode concretamente tomar, o relatório da CPI que está aqui, ele está publicado, ele está aprovado por unanimidade na Assembleia Legislativa, ele tem aqui uma série de ações concretas, que cabem inclusive ao governo federal, ao governo estadual, ao governo municipal, ao poder legislativo, cada um tem a sua responsabilidade no enfrentamento a essa máfia, o problema é que essa máfia interessa muita gente, porque esse domínio territorial transformado em domínio eleitoral acaba elegendo muita gente, e não elege só os donos das milícias, ajuda a eleger outros cargos e outras pessoas.